Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foram assinados contratos de concessão à iniciativa privada de trechos das rodovias BR-163 e 040. São mais de 2.500 quilômetros em quatro estados e no Distrito Federal. O Brasil deve colher 188 milhões de toneladas de grãos este ano. E ainda, definidas regras para a migração das emissoras de rádio, da faixa AM para a FM. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!